O jornal agora é sério, corre com nós, o pai de nós, olha só Neste sabadão na aldeia do artesanato aconteceu a festa de caboclo Neste sabadão com a lua maravilhosa para contemplar a festa dos caboclos Neste sabadão com a lua maravilhosa para contemplar a festa dos caboclos Neste sabadão com a lua maravilhosa para contemplar a festa dos caboclos